...técnica errada e vai estar dificultando a sua defesa, tá? Então isso é importante, que o goleiro ataque a bola. Você vai ouvir o tempo todo essa semana, repetitivamente, eu falando esse vídeo de palma. Diminui o impacto também da força da bola, né? Também, também. E facilita muito a defesa. Entendeu? Você vai estar usando a parte técnica melhor, vai estar facilitando a sua defesa, então vocês vão ver isso. Isso pra bola rasteira, pra bola meia altura, pra bola alta, o tempo todo. Tá bom? Bom, bom, bom.